Por que Whey Protein é indicado no pós-treino? Essa é uma dúvida que muita gente se faz. Eu vou explicar que, na verdade, essa informação é um pouco equivocada. Tá bom? Bora lá! Aqui é o Victor Palandes e a verdade é que você não precisa de Whey Protein no pós-treino. Esse negócio surgiu de um mito que o pessoal chama de janela anabólica. Nesse mito que inventaram, as pessoas diziam o seguinte. E quando você treina, você está começando a catabolizar. O seu corpo começa a usar o músculo como energia. Olha que loucura. E aí quando você termina o treino, você precisa o mais rápido possível tomar proteína, tomar carboidrato para o seu corpo parar de queimar o músculo e você começar a crescer. E de fato existe uma janela anabólica. Os estudos mostram, a ciência mostra que existe. Só que essa janela anabólica não é uma hora depois do treino, meia hora depois do treino. Você não precisa levar a sheiqueira para a academia para tomar logo que você termina o treino. A janela anabólica dura muitas horas. Oito, dez horas. Então assim, você pode tomar seu banho, chegar em casa, fazer uma refeição com arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo. E ainda assim vai estar tudo bem. Não é necessário Whey Protein no pós-treino. Isso é lenda. Você pode tomar Whey Protein no pós-treino? Pode, só que não vai ter nenhum benefício extra a você tomar Whey Protein de janta, Whey Protein de sobremesa da janta, Whey Protein de ceia, Whey Protein antes de dormir, Whey Protein ao acordar. Não importa, porque o corpo só pensa numa coisa. Balanço diário. Então no seu dia você tem que comer 150 gramas de proteína. Se o seu Whey Protein vai estar no pós-treino, se ele vai estar de café da tarde, se ele vai estar pós-janta, tanto faz. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa daquele total diário. Então não é necessário correr, não é necessário aflobação para tomar logo depois do treino, pensando que se não tomar vai perder massa muscular. Isso não acontece, tá? O nosso corpo não é assim. Imagina o Homem das Cavernas então. Os caras estavam lá caçando, caçando, caçando. E aí então quer dizer que ele estava queimando massa muscular? Ele só ia parar de queimar massa muscular quando ele jantasse, quando ele comesse o tigre que ele caçou? Não. O corpo não é assim. O corpo, ele tende a queimar massa muscular quando uma série de outros fatores acontecem. Quando você começa a comer mal, quando você começa a não dar um aporte suficiente de proteínas, quando você começa a ter desbalanço hormonal, hipogonadismo, por exemplo, porque você tem pouca testosterona. Em muitos casos assim, quando você faz uma dieta mal estruturada, que aí você começa a queimar muita gordura e muita massa muscular para emagrecer. Então nesses casos, realmente, mas a queima de massa muscular não é aguda. Não é assim. Treinei e estou queimando massa muscular. Não é assim. É uma coisa muito mais crônica, que leva dias para ir acontecendo. Entendeu? Então correr no pós treino para tomar seu whey protein não é uma atitude que vai te fazer ter resultados mais rápidos. Você pode tomar whey protein em qualquer hora do dia. O importante é ela estar bem estruturada. Beleza. Eu tenho que comer 150 gramas de proteína por dia. 200 gramas de proteína por dia. Então eu preciso tomar whey protein. Eu vou tomar entre o almoço e a janta. Vou tomar de café da tarde junto com frutas, porque agora eu não tenho nenhuma refeição proteica. Beleza. Então no almoço você come carne. De café da tarde, whey protein. De janta você come frango. Depois você vai treinar. Ou seja, está tudo bem. Você não precisa criar todo um mecanismo para não, eu tenho que comer um pré treino, um pós treino. Nada disso. Eu treino, por exemplo, em jejum. Então o corpo não vai catabolizar por conta disso. Tudo isso é lenda. É mito que foi criado. Então não se preocupe. O whey protein não precisa ser de pós treino. Ele não é. Ele sempre foi indicado no pós treino por conta dessa janela anabólica. Mas se você comer arroz, feijão, salada e bife, é até melhor para a sua saúde. Porque é uma refeição mais completa do que um shake de whey protein. Combinado? É isso então. Para mais verdades, mais informações sobre suplementos alimentares, muito mais coisas interessantes e polêmicas, tem o link aqui na descrição. É só você clicar e ler o meu artigo inédito e exclusivo. E também se inscreva no canal para continuar recebendo os meus vídeos. Tá bom? Um forte abraço então e eu te vejo no próximo. Até logo. Tchau, tchau.